E aí galera, de volta com Infamância Cansã, vamos seguir na saga do herói, pegamos nossos poderes e agora vamos ver o que vem lá à frente. Certo, Delsen, consegui informações sobre a rede de comunicações central do DUP, existe uma antena central para coordenar os movimentos de todos os distritos menores. Tá, e alguma ideia de onde essa central de comunicações fica? Ah, você disse que queria ver enquanto estivesse aqui. Ah tá, obelisco espacial? Obelisco espacial. Ah, não sou o Vale da Voz. Bando de drogados. Esse cara aqui é tudo noite. O que é isso? E aí galera, vamos começar a missão Detonar essa antena gigante Que eles fizeram aqui Na torre de Seattle Tem que dar o pulão aqui Super pulo o gato, ô caramba Vamos lá Aí, ô, nem aqui não É ali que eu tenho que subir Vamos lá Aí, sou igual um macaco Qual seria a explicação Para o fato de eu conseguir sugar O poder de alguns condutores Como por exemplo, o Hank Mas não conseguir sugar o poder de outros Como um desses Soldados do DUP Ah, meu Deus Você tinha tentado antes Ei, eu não quero ouvir um Eu te avisei, Red O que eu quero é Uma resposta Pensei que os DUPs tinham trancado essas coisas Bom, acredito que teoricamente e hipoteticamente é possível que você só consiga sugar poderes de condutores que os tem naturalmente Um condutor primário como o Hank, espero o Augustine Os caras do DUPs receberam seus poderes mais fracos da Augustine Então, talvez eles não consigam repassar eles nem pra você Isso quer dizer que temos que continuar Entendi perfeitamente Não, exagera E na próxima vez não mente pra mim, ok? Confia mais um pouco no seu irmão, pode ser? O interior dessa coisa é ainda mais feio Eu tô ansioso pra desativar isso aqui Alô, é a Betty? Onde você tá? Oh, oi, Betty Eu tô no Obelisco Espacial Oh, tento de novo mais tarde, então Me traga um cartão postado Ok, se a loja estiver aberta Tchau, Betty Tchau, querido Que corrida, irmã Agora melhorou Tô na plataforma de observação Não baixe sua guarda Ah Tchau, dizem Ah É Seja ela. Ah, bem. Para o alto e avante. Continue. Você está quase no topo. Certo. Hora de arrancar o olho do obelisco. Isso aqui deve ser o que controla tudo. Que diabos! Ah, nunca vi você antes. Fred, eles têm um pequeno exército aqui. Bom, significa que você está no lugar certo. Ou que eles não gostam que os outros brinquem com essas coisas. Foco, Delcey. Você está vendo algum jeito de acabar com as comunicações? É, é. Tem essa âncora. Parece que está segurando as antenas no lugar. Oh, oh. Usei as últimas botas aqui. E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê o chefe? Cadê o C, filho? Vem cá. O C, eu vou te matar. Ai, cadê? Ih, tô sem fumaça. Haha. Vamos lá, cadê a âncora? É, eu não acho que isso vai dar certo. Nada ruim vem de novos poderes. Ah, isso vai ser épico! Viu? Não foi tão ruim. Pronto. Não tá melhor? Nossa, isso foi demais. Ancoras liberadas. Alô, distrito central de ciência. Não escuto. Está me ouvindo? Nenhuma resposta, senhor. E aí? Nada fora da nossa área imediata. É, Red, vamos achar os condutores primários e pegar mais poderes. As ruas são nossas. Fica frio. Algumas ruas aqui por perto, certo? O D.U.P. ainda controla os outros 98%. Mas a gente expulsou eles do obelisco espacial, cara. Destruiu o centro de comunicações, certo? Eles podem ser surdos, mas não idiotas. Expulsar o D.U.P. de Seattle vai levar tempo. E acabamos de chegar. É como dizem. Uma jornada de mil quilômetros começa com um emblema incrível. Quem falou isso? As pessoas chinesas. E aí, Red, consegue ver daí? Você está brincando? O pessoal de Portland consegue. Quero que os troops saibam que eu estou aqui, cara. Quem é aquele? Não é um dos três que fugiram. E aí, galera. Encerramos mais essa parte. Conseguimos tomar a torre. Então, até a próxima. Falou!